Olá, minha amiga! Tudo bem com você? Eu sou a Leila Solange, seja bem-vinda no meu canal. No meu canal, você vai aprender patchwork e costura criativa. O vídeo de hoje é um vídeo rapidinho. Eu vou estar dando dicas de como a gente utilizar essas sobras de manta que nós vamos tendo no nosso ateliê. Mas antes de começar a nossa aula, não se esqueça de se inscrever no canal, de dar o seu like e de compartilhar. E aqui embaixo nos comentários, tem o link do meu grupo do Facebook. Lá você vai poder baixar PDF dos blocos de patchwork das aulas que eu já dei gratuitamente. E toda semana tem aula nova no canal. Vamos pra aula de hoje? Eu estou com as mantas aqui na mesa. O primeiro passo que nós vamos fazer é separar as mantas. Aqui eu tenho manta R2, tenho manta R1. Nós vamos estar trabalhando com a manta R1 hoje. Então, eu vou estar deixando de lado a R2. A forma que eu vou estar ensinando você emendar a manta, você pode fazer com a R1, a R2, com o forro bel, dá certinho. Agora, essas mantas, olha, essas sobras de manta que já estão bem estreitinhas, que eu acho que tem uns dois centímetros, essa eu não vou usar pra emendar. Mas nós ainda podemos usar ela pra fazer enchimento de almofada. Algumas meninas que fazem aquelas caminhas pra cachorro, almofada, né, pra caminha do cachorrinho, nós podemos, olha, refilar ela, deixar tamanhos menorzinhos. Dessa forma, a gente faz enchimento pra almofada. Então, as mais estreitinhas, olha, tem... Todas eu guardo, olha. Tem umas aqui, olha, deve ter o quê? Um pouquinho mais de meio centímetro. Essas daqui até, olha, a gente pode rasgar. Agora, eu estou com sobras aqui de manta R1. Uma dica importante. Aqui, olha, eu tenho os meus cortadores circulares. Pra gente cortar a manta, que seja com uma tesoura ou com o cortador, é importante que você tenha um cortador apenas pra cortar mantas, e uma tesoura apenas pra cortar manta. Não é bom a gente utilizar a nossa tesoura ou cortador circular, que a gente corta os nossos tecidos pra cortar a manta. Porque a manta costuma cegar o nosso cortador. Então, se você tem um cortador diferente, cor diferente um do outro, já não está tão afiada pra cortar o tecido, você deixa ela exclusiva pra cortar a manta. Aqui, a base de corte também. As nossas bases de corte são dupla face. Você pode deixar um lado dela pra cortar o tecido, e um outro lado apenas pra cortar as mantas, pra refilar as mantas. Aqui, eu tô usando a manta R1, então, ela tem resina de um lado, e outro lado é fio pudim. Vocês podem ver que a minha manta, ela está torta, e ela precisa estar bem retinha, pra gente conseguir fazer a emenda. Você pode tá riscando com o lápis, e cortando com a tesoura. Olha, essa sobra aqui, já volta lá pro meu enchimento de almofada. Agora, se você tem um cortador circular, que você já usa pra refilar as suas mantas, daí, olha, já é mais rápido, e o corte também fica mais preciso. Depois que você alinhar todas as suas mantas, você vai determinar também o tamanho que você vai deixar ela, aproximadamente 30, 35 ou 40 centímetros. Agora, eu estou aqui na minha máquina. Pra fazer essa emenda de manta, a gente precisa que a nossa máquina tenha o ponto zigue-zague. Aqui, olha, na minha máquina, ela está no ponto reto. Então, eu vou aumentar aqui o máximo aqui, do zigue, e vou deixar aqui, mais ou menos, no 3. Aqui, é importante que, a hora que a gente estiver emendando, se você começou com o lado da resina pra cima, você vai deixar sempre a manta com a resina pra cima. Olha, aqui, nós não vamos sobrepor a manta. Nós vamos, olha, juntar elas dessa forma. Tem, olha, o meinho aqui do meu calcador, eu vou alinhar ele com a emenda da minha manta. E vou baixar a minha agulha. Aqui no começo, a gente pode dar um retrocesso. Eu vou costurando e sempre olhando o alinhamento da minha manta com o pezinho. Olha só como ficou. Olha, ficou perfeito, olha. Agora, eu vou estar colocando mais um. E está aqui a manta emendada. Olha só como ela ficou. Olha o tamanho grande que a gente conseguiu. Ela está aqui com 45 por 30. É um ótimo tamanho pra gente estar fazendo necessaire, estojo, até fazer bolsa. Vocês observem, olha, que fica bem pleninho. Depois, pra gente fazer o nosso trabalho, não vai aparecer essas emendas da manta. E essa é uma ótima maneira da gente aproveitar todas as sobras que a gente tem no nosso ateliê. Tanto de manta, quanto de tecidinhos. Nada a gente joga fora. A gente usa até o último restinho. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, de dar o seu like e de compartilhar. E aqui embaixo tem o link do meu grupo do Facebook. Eu te espero lá no grupo. E até a próxima aula. Tchau! Tchau! Tchau!